Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso, há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina em sua cadeira de rodas ficava Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver Trabalhou o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem Lê as colunas sociais Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sociais Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite Espera um convite para ser atriz Para as meninas E pede a Deus para ser feliz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sociais Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus para ser feliz Lê as colunas sociais Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Por acaso eu sou filho daquela Que por acaso Que por acaso meu pai abraçou Por acaso eu sou filho daquele A quem por acaso mamãe se entregou Por acaso eu sou filho do branco Porque o negro não tinha valor Nem ao menos sou filho adotivo Por um motivo de força menor Por um motivo de força menor Por acaso eu sou filho do rico Porque o pobre morreu Porque o pobre morria de dor Por acaso eu sou filho do acaso De um velho caso comum de amor Por acaso eu sou filho daquele Que tão somente Que tão somente me soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem Que simplesmente não quis me assumir E sozinho no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpado Não sou culpado Porque o pobre Porque o pobre morria de dor Porque o pobre morria de dor Por acaso eu sou filho do acaso De um velho caso De um velho caso comum de amor Por acaso eu sou filho daquele Que tão somente Que tão somente me soube fazer Que tão somente me soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem Que simplesmente não quis me assumir E sozinho no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá La-la-ia, la-la-ya, la-la-ya, la-la...